Fala galera, beleza? Rafael na área Tô indo lá na casa do Careca de novo Os caras... O Careca e o Sedima tá mexendo no LSD lá, tá mexendo, tá trocando o LSD do carro do Guilherme Eles já abriram já o diferencial lá, né? Que é o LSD E aí eu tô indo lá pra gravar eles terminando de mexer no carro, beleza? Na hora que eu tiver chegando lá, eu volto a gravar de novo É isso aí galera, não deixa de se inscrever, curtir, compartilhar E é nóis Aí, acabei de chegar galera O carrinho desse Sedima aí Olha o brabo aí do Careca Noite Aí sim hein Dá pra dar serviço completo, é troca de pneu Será que o menino tá agoniado? Tá brincando Põe um carro aí já pra trocar o voo aí não Não, eu tô com a moça Ah, sacou? O cara é que tá esperando que você pegue e montar lá É Você tinha ver? Ainda ia trocar o pneu Você tinha ver? É Aí Qual que você vai colocar? Aquele que tá mais limpo ali? É Aí o menino já foi trocado, né? Tirou esse, né? Tirou esse, vai colocar esse? É, porque esse aqui era desse seto aqui, né? Ah é? É Essa peça aqui era com essa coroa aqui Ah, sei Vai naquilo lá Aqui Aí só vai levar essa peça de dentro Vazar essa coroa com esse aqui, né? Aí só montar agora E aqui dentro E fechar Rapaz, bicho Cortou tudo, hein? Cortou Eu cortei Você que cortou? É, isso que eu cortei A gente cortou Escapamento é o que eu coloquei também Essa pontinha aí Essa pontinha virada pra baixo aqui, né? É Aí Ele vai lá hoje à noite, lá no porto? É Só aqui e meio, tá bom, velho? Não, tá Um, meu ajudante É É, ajudante A roupinha que o meu ajudante vem é de ocre Aí não dá, né? Tá passeando O cara tem dinheiro, pô Não, só vem de ocre O cara vem, tá passeando, pô Tá, não vou nisso Aí eu liguei pro Guilherme, eu falei É, Guilherme Ele tá trabalhando, né? Tá trabalhando Essa semana eu falei com ele lá Lá na Eixo Ele trabalha lá onde eu trabalho, pô Largo pra caralho É louco, né? Oi O maluco que tá guarda-roupa, rapaz Tá doido? Eu vi ele lá e falei Seu, vai trabalhar não, caralho? Ele tá trabalhando Tá dormindo? Não, eu liguei pro Cê de manhã Eu tava dormindo Então, mas Eu ainda falei Ele tava mexendo no carro ali do cara E eu tava desmontando lá Desmontei rapidão Então, eu falei pro cara É que eu liguei pro Cê de macho Ele tá dormindo É bom limpar a borda aqui Com o passeguinho, né? Pra passar cola É, mano Eu tava dia quinto, hein? Agora eu sei Os seus horários Porque o cara do Aqua lá Não trabalha com Cê? Aí, no dia que eu ver O carro dele tá lá Eu sei que cê É o melhor Vocês trabalham junto? Não, na outra vez Porque a batalha eu não Ele sai junto, hein? Fichão já quer estrear, então Hoje já com os pneus novos É É É Baba, hein? O dele é uma nóis de fábrica, né? É O dele Câmbio novo, hein? Câmbio foi trocado, hein? É O câmbio embreagem, né? O rodou o quê? Ele nem rodou direito Deve ter rodado uns Três, quatro mil quilômetros Não Não foi, cinco mil quilômetros Que rodou Não, e a embreagem Não faz muito tempo Que ele trocou também Não, não faz muito tempo não Tá nem gasto, velho Parece que nem gastou, embreagem Sério? O caralho Tudo novinho, mano Camisão Zerado Zerado, hein? Ele rodou Deve ter rodado cinco mil quilômetros Não, e Tem embreagem aí Pra quatro anos aí De boa Ah, do jeito que ele brinca Dá mais Agora ele aprendeu mesmo, né? Eu vi os stories dele lá, mano O bicho tá Tá mandando bem pra porra, velho Fazer esse trampo aí Quando era na oficina do meu tio Lá no Brasil Não precisa encaixar, não O rolamento Quem quer? Ei, sir Não precisa Não precisa Talvez ④ 3 22 30 21 22 21 22 22 Já deu o trau dele Lá hoje está do vídeo Eu vou deixar o trau do vídeo E essas peças que são tão loucura, cara? Olha só. Aí, ó. Isso aí vai para a pessoa falar. Aí, ó. Que mecânico é esse? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Vamos pagar pela metade. Eu estava olhando aqui e falei isso aqui. Eu ia perguntar se não vai, não. Eu tirei. Tudo bem, né? Também tudo bem. Olha o mecânico, cara. Corta lá, hein? Olha os mecânico, ó. Cadê? Corta lá, cara. Olha os mecânico, ó. Estão cruz, estão escutando. Mas é assim que a gente aprende, né? Não, é por isso que... Você quer ter os ajudantes, né? Esses ajudantes, presta atenção, cara. Esse menino. Qualquer parafuso que você vai pôr aí tem torque, cara. Não, não. Não. Não, não. Não, não. O que é que é que faz? Passar o dele. Tá pronto? Tá pronto. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Esse é o que estava no carro? É. Menos o... Esse é o que está de dentro. Então, só o pé de dentro. E a parte de fora que estava aí? É. Não pode. Não pode. Ô, Minha. Ele mesmo. São todos os que estão adiantados, eu sabia. Ele viu, ele viu o meu filho de dirigir o carro, parece que... Ô, moleque, você não tem carteira, não? Você pode dirigir, não? Também, moleque, com uma cara de novinha, mano. Quem? O filho de final. Já está de carteira já, filho. Aí, um careca na rua aí, dando trabalho para a polícia. Não. Brincadeira, cara. Descontração. Você vai ser um start de vez em quando. Nada, filho. Deleito. Aí, vamos colocar o... O LSD já, montadinho. É, já assim, né, cara? É. Olha, o bagulho leve, hein, mano? É, leve. É, leve. Você é doido, hein? Olha aí, mano. Eu achando que os caras iam levantar no braço. Você é doido, hein? Olha, louco, mano. Você está achando... Não é, careca? Aí, careca? Também já quer demais. É, careca. Está ficando... Homem das cavernas. Vamos para frente um pouquinho, careca. É, careca. Obrigado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, e o parafuso tem que trocar, né? Você põe o contrário, assim? Não, não. É aqui que é diferente. Ah! Ele é cônico no final. Não, mas aqui ele entra, tá vendo? Lá é mais estreito. Então, mas aí põe mais uma roela aqui, hein? Não, não. Põe mais uma roela aqui. Aqui, ó. Não, mas o problema não é ainda. É lá o braço. Esse lá, ele é menor. Então, e o parafuso não passa? É. Porque ele é cônico aí, o CD, mano. Ah, tá vendo aqui. Buda, né? Você tem aí? Aqui tá certo. Aqui tá em cima. Aqui tá em cima. O parafuso que tá. Boa noite. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Caralho, não tá passando nenhum, cara aí. Dá a volta, pô. Dá a volta ali. Quase não passa na porta. E aí? E aí? Beleza, meu cara. Tá acabando aqui, Jago. Porque o pai veio aqui, né, filho? É. O pai não é do esportivo, mas não. Só de outro aí mesmo. Né? Só de outro, Jago. Tava passeando, Jago. Como é? Aí eu vi seu cara e falei, vou ajudar, né, mano? A roupa que o cara veio mexer no carro. Tá ligado, Jago. Brincadeira. Ó a camisa do cara zerada, ó. O Porto Lange ou vai pra montanha? Tipo, ele vem aqui e ele não fica só olhando. Não tem jeito. E aí, Guedes, vai pra montanha hoje? Não, amanhã tem que ir fazer prova. Caralho, tá maluca, porra, também. Duas semanas. Mas só dá sono. Do Yasumi, né? Dá sono, esse negócio. Nossa, é o dia inteiro, cara. É o dia inteiro, mano. Ah, mas eu sei, pô. Você tá fazendo aonde? Aqui? Lailanda. Eu fiz em Okazaki. Metigocen. Ah, eu quero ir lá. Dá uma motinha, mas não posso... É tarde. Olha lá, me trocou os pneus, não, velho. Vai tirar o adesivo? Vou tirar. Porra, aí, geralmente eu deixo, né? Porque o meu eu deixo, hein? Tá ligado, não? Ah, ficou fazendo um barulho. Tchek, 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 né? Não sei que não, então. Sabe por que você não tá ligado, tá ligado, né? A orientação, né? Na época e agora, sim. Olha o caracateu, sério. Até no silo. Está patrão agora, hein? Olha, vamos cá. Agora o quebrei aqui. Agora o Guilherme tá na trânsito. Tá brudinho, hein? Ele é SD trocado. Vamos ver o... Cadê os parafusos? Essa aqui? Essas pequenininhas aqui, as portas? É, né? Tá vindo aí, ó. 180? Supra? Caralho, mano. É 2J? É, tô abençoado, viu? Deixa eu ver. Caralho, mano, ó. Ó. Tão, 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 tão. Filosofiosos da vida real. Bonito, hein? Você é louco, mano. Eu acho que não é 2J não, hein, caralho. Eu acho que é, hein? Será? É assim. É, mano. Felera aí, fio. E ver o barulho da turvinha. Bonito, né, mano? É bonito, ó. Sai tudo. Ó o barulho, pô. É turvo, mano. 2J. Maior, mais forte. E quando eu contei, o senhor era 43. 3 e 3 dentro. Eu tinha que ir 41. Aí eu não sei como que é a medida. Como que foi. Não, assim. Você vai dar uma rota com ele. Você vê o busto, tá com um ponto de busto agora. De pressão? Aqui eu vou testar. Agora você dá uma rota, hein? Eu contei, né? O bordão aí tá foda, pô. Acho que tem 43. Ô, tá andando bonito lá, hein, mano? Eu vi lá no Instagram, hein? Tá. Será que é foda, pê? Ah? Os trupadores de banca aí. Os trupadores de banca. Né? Oi. Oi, pê, pê. Pê, pê, pê. Pê, pê. Vai colocar? Vai. Vai, vai. Ah, já tirou já os bracinhos. Pronto. Mais um cliente. Tronco. Agora vamos apagar. Vai de reto, vai de reto. Vai de reto, pode ir. Aqui. Da hora, hein, mano? Caralho. Vai de reto. Vai de reto. Vai de reto. Aliás, tá bom, vai de reto. Tá bom, vou lá de reto. Da hora, hein? Tá vendo? Ó, tá com um barulho da hora, hein? Tá, mano. Boazão, né, velho? O que foi assim, mano? E desse aqui que é o seu? O que? Não, o meu é diferente. Esse aí é mais novo. Aí ele pôs esse daqui da água, né? Porque não tinha antes, né? Ah, sei, sei. Pra mim ele veio porque tá brincando muito agora, né? Então, o meu ele marca, né? Água, velocidade, marca tudo ali, né? É que esse aí é o booster, né? É, esse é o booster mesmo. Então, esse é o booster. O meu booster é diferente. Tipo... Aí, ao invés dele ter os relóginhos aqui, o meu é um só digital. Porque é o básico, mano. Pelo menos a água, o grupo, né? E a temperatura, assim... Não, então... O meu tem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pobl reto... Pobl reto. Pobl reto. Pobl reto. Pobl reto. Pobl reto. Então é isso aí galera Já tá escuro já, já escureceu Gravei lá o Guilherme Inibora Espero que tenham gostado Se você que não é inscrito se inscreva Curte, compartilha Ativa o sino aí, beleza Até o próximo vídeo É isso aí E é nóis